Na presente data, pelo bairro Vale do Castelo, foi realizado o cumprimento de mandado de busca e apreensão e na residência alvo do mandado foi arrecadado vasto material entorpecente, duas espingardas calibre 12 e um revólver municiado. Ainda, durante as diligências, foi cumprido a operação e outro mandado de busca e apreensão foi feito pela rua Rosa Moreira, onde o Sargento Rafael vai dar maiores detalhes. Conforme dito pelo tenente, essa operação policial foi desencadeada com a finalidade de verificar o tráfico de entorpecente aqui nas imediações do bairro Santo Antônio, Alto do Castelo e Vale do Castelo. A gente conseguiu chegar até o ponto suposto que seria o local de fornecimento de armas, munições e entorpecentes. O principal autor foi localizado. O ponto secundário é um local já conhecido como boca de fumo. Também houve diligências policiais no local. Entorpecentes e munições e balanças foram arrecadadas no local. Esses entorpecentes e munições, exatamente iguais aos que foram arrecadados nesse local principal. Em razão disso, a PM arrecadou todos esses materiais e seguirão com a Delegacia de Polícia Civil de Plantão.